A minha big love é bom de verdade Segure, segure Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Ah, 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 e pra cantar comigo Bom parceiro, meu irmão, João Gomes Pegada de vaqueiro, meu velho Bom de verdade, meu irmão Muito obrigado pelo convite Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor, que é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura Que faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu A minha big love Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu